Hoje vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço com fita de gurgurão, mas vocês também podem fazer com fita de cetim. Nós vamos precisar como material de quatro pedaços de 18 centímetros por quatro de largura, que é para fazer esta parte do laço, que eu coloquei duas de uma cor e duas de outra, um pedaço para o centro de um centímetro, que é esta parte, uma banda, dependendo do que vocês queiram colocar, cola quente e agulha e linha, ficando assim. Agora você marca dois centímetros. Agora você pega esta parte e coloca onde você marcou dois centímetros. E agora você pega esta ponta, segura, pega esta ponta e vai trazer para cá. E fica assim, na ponta. E agora você pega esta ponta e vai trazer para cá. E fica assim, na ponta. E fica assim, na ponta. E fica assim, na ponta. E fica assim. Marco dois centímetros. Coloco a fibra onde eu marquei, os dois centímetros. Agora, eu pego esta ponta, vou juntar com esta outra ponta, olha, você segura e traz, segura mais embaixo, e você traz para baixo, olha, na ponta. Agora, você pega esta outra ponta e você vai juntar com esta ponta também, que vai ficar igual, assim. E agora, é só acertar e pronto. Coloco uma pinça e outra pinça aqui também. Olha que vai ficar assim. Olha que vai ficar assim. E aí Olha que vai ficar assim. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto